Olá, eu sou a Karina e sejam bem-vindos ao vídeo de Vagas de Emprego do The Gamer Inside Brasil. Todos os links e informativos e com maiores detalhes sobre cada vaga estarão na descrição do vídeo. O estúdio No Goblin está com 3 vagas para atuar de maneira remota. Level Designer. Busca um profissional para criar níveis do Grey Box para bloqueio de conteúdo no Real Engine 4 de uma maneira que eles tenham desempenhos nos consoles da geração atual. Que crie puzzles e desafios interessantes usando uma combinação de Level Blueprint e sistemas existentes. 3D Art Generalist. O profissional dessa vaga será responsável por impulsionar o estilo de arte no estúdio e por garantir a qualidade visual do produto, criando grande parte dos assets 3D que são usados nos jogos e os deixando otimizados, além de aboiar outros designers e fornecer feedback de revisão. Programador de Gameplay. Busca um profissional para arquitetar sistemas escalonáveis que sejam fáceis de manter e possam ser utilizados pelo restante da equipe que trabalhe em conjunto com designers de gameplay em Blueprints, transformando seus gráficos em sistemas C++. O estúdio Javery está com vaga de Marketing Manager para atuar em Pinheiros, São Paulo. Estão procurando o gerente de Marketing Digital para desenvolver, implementar, rastrear e otimizar campanhas de Marketing Digital em todos os canais digitais. O profissional deve ter uma forte compreensão das atuais ferramentas e estratégias de Marketing e ser capaz de liderar campanhas integradas de Marketing Digital do conceito à execução. O estúdio Taps Games está com duas vagas para atuar em São Paulo, Capital. Analista de QA. Busca uma pessoa com experiência na área de QA com background técnico ou experiência em automação de testes. Coordenador de Game Design. O profissional dessa vaga ajudará a orientar, reter e desenvolver Game Designers. Em conjunto com a liderança da área, irá planejar, organizar e estruturar a equipe de Game Design para garantir que as equipes consigam criar jogos que engajem e divirtam o jogador e que compram os objetivos de negócio estabelecidos. O estúdio Cydia está com vaga de UI Artist para atuar em Manaus. O profissional dessa vaga irá aplicar e manter um estilo de arte consistente em toda a interface do projeto, criando conceitos, fluxos, layouts, mockups e protótipos interativos, além de usar feedbacks para acionar e refinar recursos para um estado de alta qualidade. E então, o que acharam das vagas? Não esqueçam de curtir, de deixar a sua opinião nos comentários e também de se inscrever no canal para receber mais vídeos de vagas de emprego. Segão também o Twitter do Vagas BR, que são nossos parceiros e nos ajudaram a montar o conteúdo para o vídeo. E caso você tenha um estúdio ou algum projeto que esteja precisando de profissionais e queira divulgação, nos contate pelo e-mail que está na descrição ou pelas nossas redes sociais. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho